Olá pessoal rpzeiro de plantão, você que procura uma cidade para começar ou até mesmo desenrolar um rp sério de responsa, apresento-lhes a Trindade RP, uma cidade do Rio de Janeiro recém criada e inspirada nas praias de Trindade, temos as facções disponíveis para um grupo de no mínimo 5 pessoas, temos vaga no BOPE, na Bênis, na Polícia Civil, na Polícia Militar do Rio de Janeiro temos também o Complexo Trindade com 3 favelas no morro, CV, ADA, PCC e com a opção de cada líder escolher o nome da própria facção ou organização, temos também a máfia, a Yakuza, temos apartamento disponíveis para compra também, venha conhecer e fazer parte da Trindade RP